É pessoal, Pai do Senhor, estamos chegando aqui na Praça da Emancipação, dia 28 de junho de 2021. Hoje, pela manhã, eu deixei uma faixa na parede ali. 11 horas da manhã, agora são 19h30. Ah, a faixa ainda tá lá. Dá um zoom aí, Marcelo. Olha lá, a faixa tá lá ainda. Aceite a Jesus e receba a vida eterna. Vamos ver quantos dias ela vai permanecer ali. Ô, Glória, tô feliz, hein? Ganhei, ganhei o dia. Valeu, Deus abençoe.